Rapaz, mas vocês contando essas matrifuzinhas aí, o que o padre José Morilos, ele antes de mudar para Parupeba, morava aí no Corguinha, Corgo da Bagaço, pro de perto aí do estado do Parupeba, é da, quase meia légua, é, quase meia légua de distância, piutinho, piutinho, mas tinha que atravessar um matabu, passar debaixo de umas, de umas moitas de bambu, pro de perto de umas bananinhas, umas voltas, então, na época da escuridão mesmo, erupiava então o cabelo do, é, do subaquinho, e deu um menino que, ele estudava mesmo no Sete Lagoas, e vinha, quando não dava pra vir num cavalinho, e às vezes vinha a pé, quase que era só a pé mesmo, por causa que não era muito longe, nada, vinha, deixava um facãozinho, moladinhozinho, na entrada da rua, do Parupeba, pra modo de quando voltar de noite, na escuridão, no brilho da noite, e pegava esse facão, por causa que, sempre foi de muita coragem, né, e o facão animava ele mais ainda, aí o menino chegava no Parupeba, pegava a condução, ia pro talho do Sete Lagoas, estudava, voltava e, passava a ser labuta, ia entrar, tempo de, seco, tempo de chuva, e lá vai Zé Morilos, lá vai Zé Morilos, estudando, correndo atrás de um apresentador índia, melhor no futuro. E deu um menino que, teve uma vez que, eu vou atando, no âmbito da, quase meia noite, no silêncio profundo, da violação, e passando perto de uma vultinha, a lua harta, destampada, brilhava, a pastaria, tudo, de longe, aí, viu o gado, passando lá na, no tupete do, do morrinho. E aquilo, o menino José Amorilho, mão no facão, né, que deixava escondido, na moitinha, na beira da seca, e lá vai indo, distraído, pensando em chegar em casa, pegar uma merenda ainda, e antes de deitar de vera. Aí, menino, quando ele vai passando, perto de um pastinho, onde o povo Aréu tinha batido, roçado na foice, de cá, e viu lá, menino, no meio do, do pastinho, assim, uma veia, com as mãos após, rezando, enjoelhada lá, rezando, de vez em quando, ele levantava a mão pra rima, e rezando, aí, peimou as vistas, e baixou, meio de escanfio, e olha, aí, pensou com ele, assim, eu com esse facão, na mão aqui, se for sombração, ela tá enrolada com ele, minha sua está com facão, disto na mão, eu tenho pra ela, levantou o percurso, de novo, e viu, o cara levantou, as mãozinha pra rima, com lenço na, na cacunda, o cara levantou, e a lua tava, clara, tava o passinho, tava batidinho mesmo, ô menino, José Mourinho, o menino, passou pro debaixo da cerca, e deixou o Bernardo, com os bigetos, pra trás, de escola, passou debaixo da cerca, e partiu pra rima, dessa velha, no facão, mas chorou, e chorou, nela, uma facão, usada, no meio, cedo, altura, do percurso, e, e bateu, com tanta força, mas, com tanta força, com o ombrinho dele, desnocou, o ombrinho dele, desnocou, menino, e o facão voou longe, foi a mesma coisa, batendo uma barra de ferro, a velha que tava vendo, era o cupim, o povo aréu, que bateu o passo, deixou as panaceias, é, panaceias, essas folhas laigas, brancas, dá um viludinho, igual ali, mesmo pele de animal, rapaz, e o povo aréu, que roçou o passo, tinha cobrido, o tal do, do, do cupim, com as folhinhas, de panaceias, o medo do cupai, José Almorilus, foi tão grande, mas tão grande, que ele viu a velha, mas era o cupim, hum, 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 com o pai José Almorilus, do, para o pebo, as folhinhas levantavam, viram assim, é levantando a mão, é levantando a mão, é tá caçando uma trifuzinha, com essa reza pra riba, de mim, o facão comeu, hum, ele sente a dor no, no, no cotoco do braço, até hoje, no, 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 no ombrim, no ombrim desse, hum, 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 hum.